Mas vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, é uma aula rápida, tá? Então, não vou passar com detalhes sobre esses assuntos, mas para você conseguir reconhecer, o meu objetivo hoje é que você comece a reconhecer quando eu uso o Passei Composer, quando eu uso o Amparfé. E o Amparfé, em geral, tem alguém que perguntou, ah, termina em IT. Vamos lá, o Amparfé é mais fácil da gente reconhecer? Não é mais fácil, mas é bem fácil da gente reconhecer, porque ele é um tempo bastante estável. Os finais deles serão sempre os mesmos, que vão ser A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-O-N-T, tá? Em francês, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-O-Z, I-O-N-T. O que eu faço para conseguir pronunciar isso? Precisa lembrar da matemática das letras, uma coisa mais iniciante um pouco da língua francesa, tá bom? O que é a matemática das letras? Quando eu junto duas ou mais letras em francês, eu produzo um outro som dependendo da ordem que essas letras estão. No caso aqui, o final sonoro do antarfé vai ser É, 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 I-ON, I-E, É. Então, as três primeiras e a última têm o mesmo som, o mesmo som. Eu vou pegar um dos verbos que nós usamos, que é o verbo joué, que significa brincar. Então, je joué, tu joué, il joué, no jouillon, vous jouiez, il joué. Então, na verdade, je, tu, il, elle, on, e il, elle, no plural, vai ter o mesmo som. O verbo vai ter o mesmo som, mas se escreve de uma forma diferente. Também é um dos aspectos da língua francesa que você vai se aproximando com o tempo, tá bom? E é isso. Você precisa entender a lógica, você precisa entender culturalmente. Não basta você entender apenas como que usa a estrutura, a regra. Você precisa entender a lógica por trás da regra. E é isso que eu mostro. Ensino motivador, mas ensino também aqui nas redes sociais todos os dias, praticamente, né? Todos os dias, na verdade, mas nas lives, nas aulas que acontecem de terças e quintas e a cada 15 dias, às segundas-feiras. Então, esse é o som característico do amparfait. O próprio nome do tempo, amparfait, já tem esse som. Amparfait, amparfait. E aí, quando você usa, quando você começa a reconhecer verbos que terminam com é, em geral vai ser o amparfait. Eu vou falar em geral, porque depois eu explico para vocês, tá bom? Agora, o passé composé, que como eu disse para vocês, muita gente desiste da língua francesa por conta do passé composé. E não deveria. O problema é que, como vocês aprendem a falar errado, e vocês estão achando que só pode continuar avançando. No dia que você acertar 100% do passé composé, você se coloca num beco sem saída, né? E aí, parece que não tem possibilidade de salvação para o seu francês. Mas, na verdade, é porque você está indo pelo caminho errado. Quais são as características do passé composé? Eu não vou explicar as regras do passé composé. Eu vou explicar as características, que é o que vai fazer a diferença para você. E eu vou propor aqui uma atividade que você vai fazer, que vai fazer também muita diferença, tá? As características do passé composé. Ele quer que tenha reciclido o passé composé. Ele composé para dois verbos. Se ele chama passé composé, isso significa passado composto. E ele precisa de dois verbos para acontecer, para existir. Aí, a gente já muda bastante em relação ao português. Até agora, eu estava conseguindo fazer bastante paralelo para vocês entre o português e o francês. Mas aqui, o passé composé é um tempo que vai funcionar de uma forma diferente. O uso dele é o mesmo que o nosso pretérito perfeito, mas a forma de construir esse verbo vai ser diferente, tá? Mas a primeira coisa que você tem que saber é que ele é sempre um tempo composto. Ele sempre vai precisar de dois verbos para existir. O primeiro verbo que vai logo depois do sujeito é o verbo être ou o verbo avoir. E eu vou explicar para você quando usar um e quando usar o outro. E depois é um verbo que a gente chama de participe passé, participe passado. Esse participe passé é, de fato, um verbo que você quer conjugar, tá? O outro verbo, ele só está lá como apoio, apoio moral para construir esse tempo do passado. Então, eu quero conjugar o verbo brincar, joer. Então, eu preciso de um outro verbo antes, que é ou être ou avoir, para construir esse verbo joer no passé composé. O que seria o passé composé em português? Eu brinquei. O que seria o imparfait desse mesmo verbo? Eu brincava. Eu brincava todos os dias de boneca, um dia eu brinquei de carrinho. Então, a gente usa os dois em uma história. Eu brinquei, vai marcar um acontecimento, como eu expliquei para vocês. O participe passé, como eu disse, é o verbo que eu quero conjugar, que é o que vem em segundo lugar na frase. E ele é um tempo um pouco... Ele não é um tempo, né? Ele é construído de uma forma um pouco mais... Mais estável. Ele é mais parecidinho. Ele não tem uma forma diferente para cada pessoa, tá? E o verbo être ou avoir, que é o que eu vou colocar primeiro, ele vai conjugado no presente. Rapidamente. Como que era o presente do verbo être e do verbo avoir? Eu não escrevi isso, eu vou só falar, tá? O verbo être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Verbo avoir. J'ai, tu es, il est. Nous avons, vous avez, ils ont. E aí, o segundo verbo que aparece é o verbo principal que eu quero conjugar, participe passé, que vai ter uma forma mais específica, que vai se repetir. Sim, é como se fossem mais ou menos os auxiliares do inglês. Os verbos être e avoir são, sim, verbos auxiliares na língua francesa. Então, a maior parte dos verbos que você vai usar no passé composé, você vai usar com o verbo avoir. Então, você vai falar, je jouer, por exemplo. Eu brinquei, je jouer. Aí, eu vou falar, je, tuar. Sempre o verbo avoir, conjugado no presente, mais um outro verbo. A maior parte dos verbos vai funcionar dessa forma. Agora, se a maior parte dos verbos vai funcionar dessa forma, o que eu preciso fazer? O que eu preciso é aprender quais são os que são conjugados com être. Não precisa decorar todos os verbos da língua francesa. Você precisa entender quais são os que são conjugados com être. E aí, eu deixei explicadinho aqui para vocês. O passé composé, o passé composé em francês, é o verbo être, o auxiliar être, né? On utiliza o auxiliar être por le verbo pronomino. O que é o verbo pronomino? Todos aqueles verbos que eu falo. Je me, tu, tu, il, seu. Eu me chamo. Je m'appelle. Je... Pus aqui alguns exemplos. Se lever. Je me levo, je levo, je levo, je levo. Eu me levanto. S'appeler. Eu me chamo. S'habiller. Eu me visto. Vestir-se, né? Se preparar. Preparar-se ou se preparar. Então, todos esses verbos que a ação do verbo vai sobre o próprio sujeito, eu me alguma coisa, tu te alguma coisa, ele se, etc. Todos esses vão precisar do verbo être para fazer ou para se composar. E depois tem uma listinha de 15 verbos que esse sim, meio que você tem que decorar. Depois eu faço uma aula específica mostrando como que você decora sem decorar, mas usando isso aqui, tá? Que são os verbos. Entrer, sortir. Se você olhar, eu sempre coloquei de dois em dois porque isso ajuda você a lembrar. São praticamente opostos. Entrer, sortir, monter, descendre, tomber, rester, arriver, partir, passer, retorner, naître, morrer, aller, venir e devenir. Já vou explicar o que são esses verbos, mas é importante que você saiba que são verbos que a gente conhece como verbos de deslocamento, tá? Você vai entender por quê. Eu vou falar para vocês o que significam esses verbos. Entrer, entrar. Sortir, sair. Monter, subir. Descendre, descer. Tomber, cair. Vair, rester, ficar. Arriver, chegar. Partir, ir embora. Partir. Passer, passar. Retourner, voltar. Nétre, nascer. Morrer, morrer. Aller, ir. Venir, vir. Devenir, transformar. Se ou virar alguma coisa, não virar a esquina, mas virar, sei lá, virei presidente, virei alguma coisa, no sentido de transformação, tá bom? Esses verbos sempre vão ser conjugados com o verbo être, como auxiliar. Vamos ao próximo. Aí existem regras específicas, il y a des règles específices pour les corps de participer. Não dá para enfiar todas as informações absolutas do passé composé, do passado em geral, em uma única aula. Então aqui eu estou fazendo uma apresentação para você. Eu quero que você entenda como continuar, como você consegue entender o uso desses dois tempos verbais. Você está percebendo? O meu grande objetivo da aula de hoje é que você entenda o uso. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. depois a gente olha com calma para como ele é composto. Como eu escrevo esse verbo? Como eu falo esse verbo? Mas primeiro, eu tenho um exercício para te pedir. O que você pode fazer é começar a ler textos a partir de hoje. Pequenos textos no Instagram, no Facebook, no YouTube. O YouTube não tem texto, né? Mas no jornal, aonde quer que você queira. Num livro, onde você quiser. Você vai começar a ler e você vai começar a marcar todos os verbos que você reconhece que estão no passado. Você vai fazer uma lista dos verbos no Natar Fé, uma lista dos verbos do Passer Composer. E aí, pode circular, pode escrever. É legal que você escreva porque isso vai começar a te mostrar. Ah, esse é com être, esse é com avoir, esse é com être, esse é com avoir. Fazendo isso, não tem quem te segure. Porque, antes de você entender como é que eu faço os verbos, como eu escrevo os verbos, etc. Você precisa primeiro entender como que eu uso. Se você não entende como que você usa, vai ficar sempre na decoreba. E aí, tem uma coisa que eu sempre falo também para vocês. Nosso grande objetivo é você não decorar, mas é ter os atalhos para o aprendizado do francês. E nesse sentido, qual é o atalho para o aprendizado do Passer Composer, do Natar Fé? É você entender quando que você usa. Esse é o primeiro ponto. E uma vez que você entendeu quando e como eu uso, você vai conseguir, aí sim, transformar a informação em conhecimento. Mas para isso, você precisa entender a lógica, trazê-la para você. Por isso, esse exercício que eu propus é essencial. o que você está achando. E aí,